Bem galera, hoje estamos aqui na praia do Siriu, olha só que coisa linda hein, a praia do Siriu que é realmente show de bola Estou aqui no canto norte da praia do Siriu, hoje estamos gravando aqui no norte né, já gravamos a gamboa, agora o Siriu Aí ó, tem uma galera ainda aqui curtindo a praia, olha só que coisa linda, é show né, ver a galera aí aproveitando o dia de hoje É um dia maravilhoso, a galera esse ano aí realmente todo mundo aproveitando a praia né, hoje esse ano Garopaba, o verão foi fantástico Nós estamos no outono, mas ainda com clima de verão né, não mudou o clima não, realmente está maravilhoso Olhem daqui, deste ângulo, como está a faixa de areia da praia da gamboa Uma faixa de areia fantástica, fantástica aí, essa faixa de areia aí, simplesmente maravilhoso Lá a praia central, lá no fundo, vocês estão vendo né, morro lá no fundo, olha só, que coisa linda né Então aí galera, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês estejam curtindo aí, grande abraço, um beijo no coração